Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify e manda teu recado, meu amigo, Ed, para o baseio. Achei que ia precisar fazer uma massagem cardíaca, a gente ia ser afogado. Seja bem-vindo, então eu quero convidar você para se inscrever lá no nosso canal no YouTube, como eu falei agora há pouco, e também para ativar o sininho das notificações. E lá no Instagram também tem o sininho das notificações. A pessoa posta um Stories, um Reels, qualquer coisa, chega para você por primeiro, porque geralmente o Instagram começa a entregar para quem está mais perto, mais próximos, vamos dizer assim, da página e dos próprios profissionais. Então faça isso que eu te falei que vai ajudar muito você estar interagindo sempre mais com a nossa página. Se você quiser vir aqui para a Itália fazer a tua cidadania, uma vez que você já estiver aqui, saiba que você pode precisar da ajuda da Larissa Inhoato para fazer Ise, Dimissione Voluntari, Disoccupazione, preenchimento do kit de permissos de sojourno, que é uma coisa importantíssima para você e para os teus familiares. A Senho Único Universale e muitos outros documentos que são necessários para quando você estiver vivendo aqui na Itália. Então, precisou de ajuda? Chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. E para quem não tem a cidadania italiana, pode contar com os serviços da Perudine Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entra com um requerimento, espera mais ou menos dois anos e já sai com o passaporte e roço na mão. Perudine Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. E também para você que quer investir aqui na Itália ou mandar dinheiro para o Brasil, sabe que muitos que vêm para cá tem também alguma coisa no Brasil e precisam mandar dinheiro. Investir no Brasil para talvez uma aposentadoria. Investir aqui na Itália para uma aposentadoria em euro, já pensou? Porém, você também precisa se tutelar. O que é? Se tutelar se diz em português, né? É, vai. Ele inventa as palavras difíceis e depois ele joga na minha. É prevenir, vamos dizer assim. Tendo um bom seguro de vida, por exemplo, porque acabamos de perder um amigo nosso aqui que participou do nosso podcast. Então, além de faltar, da pessoa não estar mais no outro dia, ainda deixa um grande problema para a família, né? Então, um bom seguro de vida também é um dos serviços do Bruno Pereira e do time da Itália Investimentos. E não somente, ele vai ajudar você a comprar casa, a fazer várias coisas aqui na Itália com euro ou com esses euros lá no Brasil. Então, precisando de ajuda para investimento, seguro de vida e toda a parte de investimentos, falar com o Bruno Pereira e o time da Itália Investimentos. Show de bola, meu amigo. É, tipo, está de camiseta nova, hein? É chique, né? Eu estou mais faceiro que gordo de camiseta nova. É, é isso aí. Vamos chamar a nossa convidada? Chama. Nossa convidada, ela já está aqui na Itália há seis anos, ensinando para brasileiros e italianos. Ela ensina para brasileiros a língua italiana e para os italianos a língua portuguesa. Ela vive aqui na região de Como, com toda a sua família. Estamos aqui com Juliana Jacoschi. Seja bem-vinda, Jucoschi. Já vai apanhar, né? Vou apanhá-lo. Já vai apanhar. Já começou bem. É. Começou bem. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo, justamente para contar a tua história, né? Desde o começo. Mas, para a gente começar, natural de onde? E o que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Itália? Natural de Sara. Ale. Santa Catarina. Mais uma Catarina. Então, três contra um hoje. É, pronto. Não tem chance, viu? É. Eu sou natural de Sara. Aí, eu sempre digo assim, ó, que eu sou natural de Sara, que é pertinho de Criciúma, tá? Porque Criciúma, todo mundo conhece, né? Por causa do time, etc. Então, assim. E... Eu também uso essa técnica. É. É, essa técnica. Chupinzinho perto de Pato Branco. Então, Pato Branco, famoso. Ah, meu Deus. Eu faço... Eu também uso essa estratégia. Aí, a pessoa pergunta, eu falo, é de Criciúma. Ela diz assim, ah, eu sou, por exemplo, eu sou de Forquilinha. Ah, daí eu já falo assim, não, não, eu sou do Rincão. Aí, a pessoa já sabe onde é que fica, entendeu? Pronto. É. E, geralmente, o que acontece? A gente vai dizendo, vai dizendo, daqui a pouco tem alguém conhecido de lá muito pertinho. Não é assim? É, e daí ele diz assim, você não é bem do que Criciúma, né? É, é verdade. Bem assim. E a outra pergunta, me esqueci. O que você fazia? O que você fazia? O que eu fazia? Eu sempre fui empresária. Desde que... Trabalhei no banco, né? Primeiro, eu trabalhava no banco e tal. Contava dinheiro? Mas, é, eu espero que eu não faça que nem a mãe, que eu ia no médico com ela, ela mandava... O médico dizia, o que é que a senhora tem? Dona Júlia, ela começava desde pequenininha. Não, não, eu era empresária e... E aí, depois a gente... De muito tempo, a gente foi morar em Florianópolis, do ladinho da UFSC. E aí, eu disse, não, agora é a minha oportunidade de fazer a minha universidade, que eu sempre quis. Estou do lado, morando do lado. Já sabia italiano uma vida inteira. Queria ensinar, que eu sempre fui... Sempre gostei de ensinar. E não sabia pra ensinar, porque é diferente a gente saber a língua e ensinar uma língua. Por onde começar a ensinar uma língua? Tem que ter uma metodologia. Tem que ter uma metodologia pra ensinar, né? E aí, eu disse, não, agora eu vou fazer minha universidade. E aí, eu fui pra universidade aprender a ensinar. Aprender pra ensinar. Olha só, Ju, e aí, lá no Brasil, tu já falava italiano desde sempre, né? Não, assim... Não, desde sempre, não, mas... Aquele italiano que você ouve a Nona falando, né? Isso, é. O dialeto. Eu falava... Quer dizer, na minha casa, a Nona falava o dialeto. Então, a gente já tinha uma familiaridade com o italiano. E os costumes italianos. Porque a Nona morou muito tempo com a gente, com a mãe, lá em casa. E aí, o que que... A gente acaba pegando muita coisa, né? Um buongiorno, come stai, aquela coisa toda. E... E aí, depois... Eu vim pra Itália, em 1990. E aí, eu fiz um curso de língua italiana. Por três meses, eu só estudei língua italiana. Ah, fez uma imersão aqui. Uma imersão no italiano. No caso, a influência italiana já tava dentro de casa. Já. Tá, mas a Nona que você fala, era italiana? Ou ela era filha... Descendente, descendente. A filha de italianos. Ah, de comaminha. É, dos Baldissera. Baldissera, tem lá na minha cidade, Baldissera. Baldissera. Naquela região ali, tem bastante ali, os Baldissera. Tem, tem. E aí, tu veio em 1990 pra cá, pra estudar italiano. Pra estudar, vim com meu marido, já era casada. Aí, viemos pra cá, ficamos um ano aqui. E aí, eu estudei a língua italiana. E adorei, me senti assim. Pena que, aí eu cheguei no Brasil e fui conversar italiano com a Nona. E pensa na decepção dela. Ah. Porque, porque ela falava dialeto, o dialeto vêneto. E eu aprendi o italiano standard. Esse que a gente fala aqui, que é o italiano standard. E eu fui conversar com ela e ela dizia assim. Mas onde que tu foi? E onde? Porque não era o italiano que ela falava. Porque o dialeto é bem diferente do italiano standard. Tem dialeto que você não consegue falar. E eu não consegui manter uma conversação com ela. Que desilusão. Que desilusão pra mim e pra ela. E pra ela também, até porque lá na minha cidade acontece muito, né? Você vai no interior lá, aí tu fala com um cara, chama de gringo, né? Fala com um gringo lá. Ele diz, ó, fala italiano. Você fala italiano? Fala. Fala bergamasco. Aí vai falar com outro que é vêneto, de origem vêneto. Você fala italiano? Fala italiano. Aham. Dos dois, mas é só porque tem um desencontro de um dialeto, né? São dialetos diferentes. Lembrando que a Itália é dividida em várias regiões e cada região tem o seu dialeto, né? Não tem só um dialeto. Tem vários, né? Cada região tem vários. Porque o dialeto vem dos povos que invadiram Itália antes de Itália ser um país. Então, esses povos que invadiram Itália, eles trouxeram com eles a língua deles e misturaram com o latim da época, que era o vulgar na época. Então, cada reino tinha o seu, a sua língua. Então, numa região pode ter mais de um dialeto. E tem mais de um dialeto. Tá, como é que é essa parada aí? Invadiram a Itália? É, porque antes Itália era dividida em reinos. Então, a Áustria invadiu Itália, trouxe a cultura dela. Porque não vai pensar que só invadiu e saiu e não deixou ninguém morando. Então, assim, cada povo que veio aqui pra Itália achando que essa terra ia ser deles, eles trouxeram a cultura deles. Lá no sul da Itália, os gregos invadiram a Itália, né? Por isso que tipo a Sardenha fala totalmente um dialeto diferente. A própria Cetílio é outra coisa. É como se assim, vamos fazer... Porque eu acho que a função do professor é tornar uma coisa difícil numa explicação fácil de entender, prática de entender. Então, vamos supor que nós, brasileiros, viemos aqui e conquistamos aqui uma cidade. Tipo, essa cidade aqui é dos brasileiros. Nossa, você já pensou? É, tá quase, hein? Não vai demorar muito. Meu Deus! Não vai demorar muito pra brasileirado invadir isso aqui. Pra que que eu fui dar essa ideia, gente? Vamos armar um golpe pra pegar o comune e piar. Eu não devia ter dado essa ideia. Então, é como se a gente formasse o nosso... A gente vai querer manter a nossa língua, os nossos costumes, o sambinha, o churrasco, o feijão e o arroz. A gente não vai querer. Então, por isso que cada região da Itália, cada paesino, né? Vocês podem ver? Eles têm o orgulho deles. Tipo, isso aqui é nosso. Território, né? Esse aqui é nosso. Essa comida é nossa. O bairrismo, né? Exatamente. O famoso bairrismo, né? Assim como o Ed, por exemplo, enche a boca pra falar de Chopinzinho, que eu sou pé vermelho, entendeu? As pessoas dos lugares têm o orgulho de ser daquele lugar, né? É, a gente de Sara, por exemplo, né? É. Então, assim, a gente traz com a gente aqueles costumes e a gente não quer perder. E foi isso que aconteceu com a Itália. Então, todos esses povos na Itália, até hoje, lutam pra manter a tradição. Lutam pra manter... Ah, essa comida é típica nossa. Então, eles não querem que o outro lá faça de um outro jeito diferente, porque a comida típica é feita assim. Você não vai colocar... Pancheta na carbonara. Per carne, tá? Não, é guanciale, guanciale. É guanciale, entendeu? E lembrando que, tipo, o Brasil também foi, entre aspas, invadido por outros povos, né? A nossa região, ali no sul de Santa Catarina, ela é totalmente colonizada por italianos, alemães, polacos, portugueses. Então, muito daqueles povos introduziram a cultura culinária e os costumes dos povos nativos, no caso, na região do Brasil, naquela região onde a gente mora, ali, né? É, lá onde eu morava, por exemplo, tinha muita descendência dos polacos. Era a linha dos polacos. Tinha os infiltrados, que era a nona, né? Minha nona. Era o povo italiano no meio. Mas era a linha dos polacos. E a gente ia estudar na escolinha onde tinha os brasileiros e os polacos. Aí você pensa. Aí, porque aquele brasileiro lá fez isso e isso e aquilo. Como se a gente não fosse brasileiro. É, é verdade, é. Entendeu? Morando no Brasil lá. Então, assim, ah, os brasileiros hoje apontaram isso, isso e isso na escola. Então, assim, não era tudo brasileiro. Era os polacos e os brasileiros, olha só. Já eram imigrantes de segunda geração, né? É, exato. Porém, mantiveram o orgulho da origem polonesa, né? Da descendência. E, assim, os italianos vão lá querer fazer algo que não seja italiano em Uruçanga, Nova Veneza. Sabe? É impensável. É meio que uma ofensa, né? A cultura, os costumes da pessoa. Aí eu entro numa questão importante aqui na Itália. Aí, muita gente vem pra cá, inclusive brasileiros, e não aceitam a cultura do italiano. Não aceitam a cultura do italiano. Aí você pensa, não é só uma questão de bairro aqui, eles estão no país deles. E aí, esses dias eu escutei um ministro, eu não sei se era da segurança, ele falando que uma coisa é a gente aceitar os imigrantes. Outra, bem diferente, é eles incendiarem, falando que incendiaram uma igreja, né? Os muçulmanos incendiaram uma igreja aqui na Itália. E ele falando, outra coisa bem diferente é saber que o país é católico e vem aqui incendiar uma igreja. Ele pode ter a Meca, pode ter, mas é por... Ele pode, não é? É, isso um respeita o outro, né? Exato. Tem que ter o respeito pelas tradições. Eu sempre digo para os meus alunos, vem para a Itália, tem que saber o que é a tradição do italiano, o que que não é. Legal. O que que é importante para o italiano, o que que não é, porque você pega um trabalho, vai trabalhar com alguém e começa a fazer coisas que não são hábitos italianos, não vai dar certo. Tipo fazer a hora extra? Fazer a hora extra? Eles correm, né? Eles correm. Ficam tudo nervoso, né? Porque eles tem que fazer também, né? Exatamente. Mas foi legal você tocar nesse assunto, até porque eu fui uma pessoa que quando chegou aqui na Itália, odiei esse lugar, odiei a cultura, odiei a língua. Pronto. Não gostava, odiava ouvir falar italiano do meu lado, eu me irritava. Olha só. Depois de um tempo, virou a chave, daí eu falei assim, porra, eu tô em outro país, entendeu? É outra cultura, é outra língua, é outra culinária. Se eu não aproveitar essa oportunidade, entendeu? Eu vou acabar vivendo aqui 10, 15, 20 anos, um dia, sei lá, talvez eu volte pro Brasil e eu vou chegar no Brasil falando o quê? Que a Itália é uma porcaria. Não vale nada. Mas não, por quê? Porque automaticamente a minha mentalidade, ela não tava habituada com a cultura, com a língua, e eu deixei de aproveitar, de absorver essa essência do italiano, entendeu? Então muitas pessoas chegam aqui, como eu já recebi alguns directs no Instagram, pessoas que vão lá no meu privado falando assim, ah, tá muito difícil, não tô conseguindo falar italiano, não gosto deles, não me habituo com a cultura deles. Eu só digo o seguinte, isso é um processo a ser respeitado, espera 3 anos, 4 anos, que tu vai ver que o teu ódio, a tua decepção com a cultura vai virar em frustração na vida da pessoa, entendeu? Então, pô, tem que absorver a cultura deles também. É, na verdade, eu acho que a pessoa que vem pra cá pensando assim, como tu tava pensando, ela vem pra cá pra se torturar. Se vier pra cá pra fazer isso, então é melhor ficar no Brasil, entendeu? Eu acho que vir pra Itália, eu já falei isso numa aula minha e deu polêmica, é pros fortes? Sair do país de origem é pros fortes. Porque se eu quiser comodidade, se eu quiser as mesmas coisas de sempre, se eu não quiser evoluir na língua, evoluir com outra cultura, eu fico onde eu tô. Verdade. Se é pra vir pra cá e manter os hábitos brasileiros e querer bater de frente todo dia com os italianos, pode fazer uma opção tua, mas você vai sofrer muito, mas muito mesmo, e os italianos não vão mudar o jeito deles, porque eles estão na casa deles. Você vai reforçar ainda mais o estereótipo do estrangeiro, aquele cabeção, né, aquele que não quer, que não quer dar o braço torcido. Aí tem outra coisa que eu queria realçar aqui, reforçar. O italiano, eu acho que ele é muito brontolone. O que é brontolone? Reclamão. Ele é reclamão. Você sai agora ali na rua, vai ter alguém que te encontra e diz Mas a gente tá no verão, criatura, queria que fosse inverno, no verão. Então assim, ele reclama se tem sol, ele reclama se tá chovendo, ele reclama se tem que trabalhar, ele reclama se não tem trabalho. E aí, brontolone. E aí vem a gente pra cá também ser brontolone? É verdade. Não faz sentido, gente. E outra, eu acho que a gente tem um cúmpito, cúmpito é uma tarefa aqui, que é fazer o italiano ser mais leve, viver mais como brasileiro. O brasileiro, ele não é, ele tem os problemas dele, mas ele te encontra e tá... E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Pode estar uma porcaria em casa. Mas ele diz que tá tudo bem. Apanhou da mulher na noite seguinte, né? Mas no outro dia é outro dia, cara, entendeu? Tá de boa. Aí eu já não vou me meter, né? Mas tipo, bem isso, tá? A gente diz que tá tudo bem, tá? E o italiano, se não tiver bem, ele nem sorri pra você. Ele nem bom dia dá. Ele nem bom dia dá. Ou então ele diz aquela paruátia, né? É. Má vá. Né? Conquista giornata, má vá. Entendeu? Então, assim, a gente tem um cúmpito aqui. Eu sempre digo pros meus alunos, venham pra cá pra ensinar a alegria do brasileiro. E não pra pegar deles essa coisa de ser brontolone. Percaritar, gente. Já tem muito italiano brontolone. Não precisa mais brasileiros aqui também pra imitar eles. E tem muito brasileiro que chega aqui e começa a absorver tanto a cultura deles. Cara, daqui a pouco tá bestemeando. Tá reclamando de tudo. Exatamente. E acontece isso, entendeu? Acontece isso. Exatamente. Muito. Então tem que ser ao contrário. Meu recado aqui é o seguinte. Traz a alegria do brasileiro pra cá e não pega o brontolone do italiano, sabe? O reclamão. Usa o filtro, né? Usa o filtro, exatamente. Pega pra você aquilo que realmente faz bem e aquilo que faz sentido, entendeu? A parte ruim é a parte ruim, entendeu? Deixa pra lá. Olha só, Ju. E aí lá no Brasil, tu veio em 90, fez o curso e tal, voltou pro Brasil. Teve decepção com a nona. A nona queria te deserdar, né? Recado, tadinha. Mas aí, quando foi a decisão de vir morar na Itália realmente? Quando eu não aceitava sair do Brasil. Meu marido já queria sair antes. Mas eu não aceitava sair do Brasil pra... Porque eu tinha a minha mãe, né? E aí, quando ela faleceu, eu disse, não, agora vamos fazer a cidadania e vamos ver como é que é viver na Itália. E aí a gente tomou essa decisão principalmente por causa da minha filha. Que na época ela tinha 12 anos. E a gente sabe que educar filha no Brasil, hoje em dia, em tudo quanto é lugar, mas principalmente no Brasil, tava meio difícil. A gente morava em Florianópolis, eu já não tinha mais... Não deixava ela ir pra aula sozinha, não deixava ela ir aqui sozinha, não deixava ela ir lá sozinha de medo, sabe? E aí aquilo começou a cada vez me dar mais a certeza de que eu tinha que vir pra cá fazer a cidadania. Eu já sabia falar italiano. Já tava ensinando no extracurricular da UFIS, que eu já ensinava italiano. Porque daí eu fui fazer a faculdade, já ensinava italiano pro extracurricular da UFIS, pras classes lá. E aí eu pensei, nossa, eu tenho tudo pra... A gente tem tudo pra ir pra Itália e dar certo. Por que não? Né? E aí a gente veio fazer a cidadania em 2018. E aí a gente viu que, tipo, é muito melhor viver aqui. Depois do perrengue do primeiro ano, né? Porque é o primeiro ano... A gente já vai chegar nesse ponto aí. Meu Deus do céu, Duzela. Olha só. Lembrando que, tipo assim, Florianópolis é uma capital, né? Capital de Santa Catarina. Violência existe em todos os lugares, mas nas capitais é um pouco mais, né? Isso. Existe violência em Florianópolis, assim como existe no Rio de Janeiro, São Paulo. Existe assalto, sequestro e... Então, criar um filho no Brasil nessas condições acaba sendo dolorido, né? Isso. Acaba sendo, tipo assim, difícil demais, né? É, sufoca muita coisa. A gente deixa de fazer muitos passeios. A gente não dá liberdade, põe medo nos filhos. Porque era aquela coisa. Vai no shopping, mas eu vou te olhar de longe. Chegando em casa era aquela coisa. Tinha lá o portão eletrônico, tinha o guarda, tudo, mas era aquela coisa. Se vira, se vira. Por muito tempo eu fiquei desse jeito. Se vira, olha, se não tem ninguém por perto, pra depois abrir o portão. Então, assim, aqui por muito tempo eu fiquei desse jeito. Hoje em dia eu ando e não tenho mais esse medo, mas... Vira um trauma, né? Trauma. E aí eu não queria que minha filha ficasse desse jeito. E aí eu disse, não, vamos ver. Vamos tentar. Vamos fazer a cidadania. E vamos ver como é que vai ser a adaptação dela na Itália, né? Principalmente dela. Eu tenho um filho mais velho, mas ela ainda estava com a gente, né? Teve uma vez o pai falou pra mim assim, ó, eu não tenho nada pra ter dado de patrimônio, né? Porque idas e vindas e loucurado de pai e mãe fizeram... E nós também, pisados sem cabeça. Aí ele falou, só que a única coisa que eu vou dar pra vocês é a cidadania italiana. Eu tinha 17 anos ainda na época. Eu nem via valor tanto nisso. Eu pensei, ah, vou pra lá, vou ganhar dinheiro. Só que a minha filha hoje tem 17 anos. Ela cresceu aqui. E hoje eu vi o presente que ele me deu. Tipo, é imensurável o tamanho do valor. O leque que abre pra essa juventude que vem pra cá. Porque chega aqui, a Isabela mesmo diz, mãe, aqui eu posso estudar na Itália, mas eu posso fazer uma... Posso ir pra Alemanha, depois eu posso ir pra outros países da Europa. Abre um leque de oportunidades. Não que no Brasil não tenha. Eu não queria desprezar o Brasil assim. Eu acho que o Brasil também tem. Mas essa experiência de morar fora, eu acho que amadurece o jovem muito mais e abre, assim, um horizonte pra eles. Quando ela era pequenininha, ela tinha essa diferença dos italianos, porque ela não era italiana. Então, ela ia pra escola, ela se sentia rebaixada, né? Porém, eu chamei ela um dia e falei, ó, você tem uma grande vantagem. Você tem uma marcha a mais do que eles, porque eles só falam italiano. Você fala italiano e fala português. Aí ela falou, é, é verdade. Exato. Aí eu falei, você tem outro passaporte, você tem dois e ele só tem um. Tipo, eu já fiz ela se sentir um pouquinho mais especial pra que ela se sentisse naquele momento ali que talvez estava de lado, não tinha, porque ela não tinha um círculo de amizade no começo. Exato. Hoje ela cresceu aqui, ela tem amigo, tem tudo. Mas essa parte é difícil, hein? De fazer amizade foi bem difícil. A adaptação dos adolescentes quando chegam aqui, né? A adaptação, exatamente. Adaptação. Nossa, eu tenho muitos alunos que vieram pra cá, assim, com essa expectativa. e chegou aqui a... Os italianos são fechados, né? É, até eles te conhecerem, né? Até eles te abraçarem. Até eles te abraçarem. Depois eles viram uma mãe pra ti. Mas até eles, tipo, analisarem todos os seus pontos e dizer assim, você é confiável, posso te trazer pra dentro da minha casa? Aí você passa um... É, leva um tempo, né? Nossa, leva um tempo. Leva um tempo. Olha só, daí chegou aqui em 2018 pra fazer a cidadania e já ficar direto? Ficamos direto. Ficamos direto. Vai virar de mala e cuia, então. De mala e cuia, exatamente. Duas malas cada um e a cuia a gente nem trouxe, né? Olha só, Júlio. E aí, vamos falar um pouco sobre a adaptação de quando vocês chegaram aqui. Como é que foi a adaptação das crianças? E como é que foi a adaptação de vocês? Mudança de carreira? Como é que foi essa parte aí? Agora os perrengues agora. Seis anos atrás, vocês chegaram em 2020. 2018. 2018. 2018. 2018 a gente chegou aqui, finalzinho de 2018. E foi muito difícil porque... Porque primeiro que a minha filha, ela adolescente, ela achava que não precisava aprender italiano. Eu vivi isso dentro da minha casa. Entendeu? Então assim, mesmo eu já ensinando italiano no Brasil e tudo, ela não queria. Ela já tinha... Já tava aprendendo inglês e ela não queria aprender italiano. Porque santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa, exatamente. Caso de ferreiro, espeto de pau. Então, ela chegou aqui sem saber nada da língua e foi pra escola média. Nossa! Então assim, a escola média equivale a mais ou menos a sétima série no Brasil, que é uma das mais difíceis pra gente passar. Tá? E aí ela chegou aqui e ela teve que ir pra escola e ela teve que não só entender e falar, mas fazer prova. Sabe? Superar obstáculos muito mais difíceis do que os nossos, que às vezes é só falar italiano e vai fazer um trabalho e nem precisa falar muito. Ela tinha que falar pra se explicar, pra fazer uma prova. E as provas aqui na Itália, vocês sabem que a maioria são orais, né? E são muito difíceis também. E são difíceis. E aí ela, nossa, era dia assim de choro dentro de casa. De choro. E aí, mesmo eu ajudando ela, aí ela veio. Mãe, me ajuda e tal com a língua. Aí ela viu o valor que tinha aprender a língua. A importância de aprender. A importância que tinha. Quantas vezes a gente já falou, né? Isso. É. Mas o cara que tá lá escutando, ele não estuda, velho. Ele acha que, tipo assim, ah, mas é parecida, eu me viro. É, concordo. É parecida, é mais parecida com o alemão, por exemplo, que o polaco. Entendeu? Deus me livre o polaco. O pai e a mãe falavam polonês em casa, mas eu só aprendi os palavrão. Te confesso. Só aprendi palavrão, porque eu tinha que xingar meus irmãos, né? Então... É normal, né? Tá? Mas, assim, a gente... Entre o italiano, o polonês, o alemão, claro que vai ser muito mais difícil de aprender as outras duas línguas do que aprender o italiano. Então, eu sempre digo, pega esse gancho que é mais fácil aprender italiano do que outras línguas, né? Eslavas, do que você vir pra cá sem saber nada. Porque o cara fala assim, ó, em dois meses eu aprendo lá. É, sim. Mas e quanto sangue você vai ter que dar? Quanto... Quanta... Energia, né? Energia, energia, estresse você vai ter que dar pra poder aprender uma coisa que talvez em seis meses num curso, antes de vir pra Itália, você já teria... Chegava aqui, já matava de letra. Nossa, já sabia que... Já chegava aqui sabendo muitos verbos que você precisa. Sendo educado, cordial. Mais educado, sabendo pelo menos que o italiano não vai te impedir. Eu quero, eu gostaria, né? Não é o vólio aí, o vorrei. Vorrei. Quando eu aprendi o vorrei... É, o café. Ó, quando eu... Eu era desse aí, tá? Brutão, assim, ó. Chegava, vólio, vólio, um café, vólio... Não, vólio, um caco. Ele já chegava dia a dia, tá ligado? Daí, tá ligado? Eu falava assim... Ah, daí depois que eu aprendi o vorrei... Vó, mudou tudo. Vorrei um na briocha, está aqui, ó. Tá ligado? Uma vez assim... A pessoa te trata de outro jeito. Caramba! Teve uma vez assim que eu estava na pizzeria e o Marcos estava aprendendo alemão, né? Porque eu me viro com alemão. E daí eu já falava do camping e tal. E daí ele foi trabalhar com nós e aí eu passei uma lista pra ele das 20 frases mais faladas, assim, né? Aí ele estava ali... Aí, quer comer aqui, eu quero levar embora. Aí chegou um alemão, ele olhou pra mim e falou assim... Aí eu falei... Testa! Aí ele olhou assim pro cara e falou... O cara falou... Ele olhou e falou... Funcionou, rapaz! Funcionou, cara! A língua é uma questão... É uma conquista, né? É uma conquista. Depois que aprende a falar, é uma conquista, realmente. Mas sabe por quê? A gente pode ser tudo lá no Brasil. Tem que prestar atenção nisso agora. A gente pode ser tudo no Brasil. A gente pode ser intelectual, a gente pode ter NBA, a gente pode ter tudo. Mas chega aqui, se você não sabe falar italiano, não vai adiantar nada o teu conhecimento lá. Porque é como se colocasse uma mordaça na boca e agora te vira. Porque você não sabe nem se apresentar, você não sabe dizer o teu nome. Você não sabe dizer o que faz na vida, o que não faz, a experiência que você já tem, o quanto você é inteligente. Se não sabe a língua, não sabe, não dá. E acaba fechando portas, né? Fecha. Fecha. Fecha muita porta. E por mais que seja simples essa porta que vai se abrir, você não consegue entrar nela se você não sabe falar italiano. Entendeu? O italiano é danado. Ele é assim, é um piccolo paese, mas assim, o que é do italiano, pro italiano, o que é italiano, é mais importante do que todo o resto. É ou não é? É. É aqui que a gente aprende a ser patriota. É. Entendeu? Inclusive, uma coisa boa pra quem vive aqui é que todo primeiro domingo do mês tem os museus abertos. A pessoa pode, ela pode entrar na cultura, estudar o que tem na região dela, ler em italiano, se aprofundar cada vez mais. Tamanha importância pra eles. Pra eles da cultura. Que eles chegam a, tipo assim, olha, a gente cobra pra isso, mas pra você entender melhor o que é ser italiano, a gente te deixa entrar de graça pra ver a nossa cultura, pra ver como é que dá, por que que a gente é assim, entendeu? Legal. Legal. Hoje, olha só. Mas aí, chegou um dia, eu acho que fazia uns seis meses que a gente tava aqui ou mais. A gente fez essa pergunta pra ela. Quer voltar, então, pro Brasil? Não, mãe. Não. Eu adoro. Eu não quero. Eu passo trabalho, mas eu não quero. Porque ela tinha muitas compensações. Tipo, ela via que a vida aqui era muito mais tranquila. Ela via que as chances, é por mais que é adolescente, mas começa a vislumbrar. Que na sala de aula dela tinha um monte de gente de outros países. Que todo mundo falava mais de uma língua. que as chances dela de fazer uma universidade, porque já tinha, já começou a entender que se fizesse uma universidade aqui, podia ir trabalhar na Alemanha, podia ir trabalhar na Áustria, podia ir trabalhar em outros países, entendeu? Até mesmo no Brasil, né? E começou a vislumbrar um mundo muito mais amplo pra ela. E aí, ela mesma disse, não, mãe, não quero, não vou voltar pro Brasil. Mas a gente não ia voltar, até porque a nossa cidadania demorou, por causa do Covid, demorou, era pra demorar seis meses, demorou um ano e meio. Então, a gente teve que... E qual foi a dificuldade de vocês no começo, né? Dos pais, no caso. Ah, nossa. Então, eu já falava italiano, então foi muito mais fácil, tra virgolete, do que pra quem não fala, se bem que meu marido também falava, porque em 90 ele veio pra cá comigo, então nós dois já falávamos. Ah, ele ficou um ano aqui, né? Ele ficou um ano, é. Então, mas ele sempre foi farmacêutico no Brasil. E aqui ele não... De jeito nenhum, trabalhar com farmacêutico, tinha que estudar, tem que estudar mais. Tem que validar muitos diplomas. Então, assim, é. Não é fácil pra validar o diploma dele. Então, ele foi trabalhar de quê? De driver, né? Aí imagina um farmacêutico... É um reset, né? Trabalhando de driver. Então, meu Deus do céu. Nos primeiros meses foi assim... Peraí, mas como que ele levou assim? Ele levou como uma derrota ou como uma aventura? Não, como uma aventura. Porque, dependendo da cabeça do cara, né? O cara dizia assim, isso aqui pra mim é a maior humilhação. Ou isso aqui pra mim é uma coisa muito massa, que eu não imaginei que ele tá aqui, velho. Não, não, ele se sentiu bem. Inclusive, ele dizia, não, não, melhor tá aqui, brontolando, devolvendo as broncas dos italianos pra eles. Porque daí ele não tem muita calma, né? Como eu, assim. Ele devolve. Dava diferente. Então, assim, ele prefere estar aqui trabalhando de driver, mas ser mais livre. Tipo, lá no Brasil, trabalhando de farmacêutico, era aquela calmaria na farmácia. Aí, na farmácia, vem o quê? Gente que tem problema. Só desgraça, né? Gente que tem problema. É um que chora com uma dor de uma coisa, outro que chora com outra. A maioria é velhinho, né? Velhinho, você sabe como é que é, né? Tem que conversar. Tem que conversar. Tem que ir na corda, né? E chega na farmácia, o que o senhor tem? Não, porque lá, quando eu me casei... Meu Deus. E aí começa, né? E a minha hérnia, e a tua sangra? A minha hérnia começou quando eu tinha quantos anos? Meu Deus. Então, assim, a paciência que ele tinha que ter naquele balcão daquela farmácia era muito maior do que brontolar com os italianos. É meio que uma válvula de escape até, né? Então, e aí ele começou lá, abriu a partita IVA dele, e aí começou já... Como ele sempre foi empresário, ele veio pra cá com a cabeça de empresário. Então, ele começou ali de funcionário e tal, mas logo ele já... Brasileiro tem essa visão muito rápida, né? A gente tem essa coisa, a gente não veio pra cá pra perder. A gente já sabia como fazer uma empresa. E aí a gente vem com essa... Um dia eu escutei uma frase do Ayrton Senna, que disse isso e eu achei muito sábia. Eu disse assim, a gente vem pra cá e se depara com o europeu, que é linear, né? Eles programam as férias desse ano, do ano que vem e pro outro já. Nossa, é verdade. Não é? E aí o Senna disse assim, e o brasileiro, se tiver que programar as férias de hoje pra o mês que vem, ele já programou e ele já foi. Então, pro brasileiro não tem perrengue. A gente se adapta. A gente é meio camaleão. A gente meio que nasceu no caos, né? A gente nasceu tendo que mudar de um dia pro outro, porque o sistema... Porque tem inflação, porque como é que vai ser o mês que vem, porque como é que eu vou... Pro brasileiro não tem essa linearidade. E eu peguei aquela frase da Ayrton Senna, sabe o que é verdade? O brasileiro vem pra cá com sangue nos olhos. Ele não vai ver qual é o obstáculo que ele tem. Ele vai ver qual é a solução que ele tem pro problema. Verdade. Entendeu? Não é assim que a gente é? Então, foi isso que ele viu. Ele viu nesse momento da vida dele uma chance de empreender aqui. Aí ele abriu uma partitaiva de transporte? De transporte, exato. Aí ele tem o carro dele, faz corrida? Aí faz... Não, ele tem o furgão, né? Tem o furgão. Ah, entendi. Até hoje? Meu filho tem. Até hoje a gente faz. Ah, show em bola. Legal. Esses dias, eu faço uma pergunta e provavelmente, muito provável, eu vou fazer pra você também. Ele não me deixa respirar, você tá bom? Mas aqui é bate e volta, entendeu? Aqui é um bate-papo, não é missa aqui. É só o padre que fala, entendeu? Aqui todo mundo fala. Mas eu faço uma pergunta que é o seguinte, o que que a pessoa de hoje... Por exemplo, Marcos, o que que tu hoje falaria pro Marcos de 15 anos atrás, quando chegou na Itália? E é justamente isso. Observe mais as oportunidades. Porque eu vivi por praticamente 10 anos fazendo o mesmo serviço e tendo os mesmos resultados. A partir do momento que veio, que a água bateu na bunda, que foi o Covid, e eu falei assim, caramba, eu vou ter que pular daqui. E aí foi que eu fui pra construção civil. E hoje eu vejo como é a minha vida, e hoje eu vejo o quanto de oportunidade eu desperdicei. Entendeu? Então, o brasileiro chegar aqui, pô, não se enfia dentro de uma cozinha e fica 15 anos. Até vai, beleza? Mas pensa em, né? Olhar pra fora. Ele vai ficar dentro de uma cozinha por 12 anos se ele começar a ver os defeitos e começar a reclamar e entrar na pilha dos italianos. Verdade. Aí ele não consegue, é como aquele peixe que tá num açudezinho e não consegue pular pro mar. Ele tá ali e ele não consegue ver que o mar tá lá do outro lado. É. Então, tem que chegar aqui com a mente aberta de brasileiro e continuar vislumbrando um futuro como brasileiro. Verdade. Aí só tem um alerta pra fazer, né? Seguindo as regras deles aqui. Ah, é. Porque as regras deles aqui não é igual no Brasil. Claro, claro. Tipo, se não respeitar, o xilindrão pega e pega forte. Exatamente. Exatamente. Sem dívida. Ah, vou fazer uma dívida e vou deixar que de 5 anos caduca. Não, dívida passa pra filho e até a sexta geração. Exatamente. A gente falou no episódio da Shirley. Deixou dívida pra trás. Quem vai assumir a bronca é teu filho e os filhos dele e os filhos deles. Sim, obviamente respeitando todas as regras, né? Claro. É, tu tens que chegar aqui com uma outra mentalidade. Não chega, como eu falei, né? Ah, vai pra uma cozinha e fica 10, 15 anos. Ou vai pra um chão de fábrica e fica 10, 15 anos. Cara, dá uma, ergue a tua cabeça. Começa, dá um passo atrás e veja a parada de fora, entendeu? Tu vai, tipo assim, ver um outro horizonte e ver outras oportunidades muito melhores. Beleza? Vamos fazer uma pequena pausa daqui a pouco. A gente volta mais. Manda teu recado, meu amigo Ed. Ah, o meu recado é pra você que já tem cidadania italiana, vive aqui na Itália e talvez não saiba que tem direito a alguns bônus, né? Pra receber. Uhum, tem uns pila. Tem uns bônus aí que ajudam muito a família brasileira e italiana que vive aqui na Itália. Através disso você precisa fazer alguns documentos pra saber em qual nível você se enquadra como tua família e que tipo de bônus você recebe. Lá em casa minhas filhas vão continuar recebendo até 21 anos. O que me permite pagar estudo pra elas, pagar um negócio melhor pra elas, comprar um violino, comprar um computador melhor. Então isso aqui é um direito de quem vive na Itália e pra saber isso você precisa chamar a Larissa em um ato que ela vai te ajudar a recolher toda essa documentação e saber qual bônus você tem direito ou não. Então precisando de ajuda chama a Larissa que a Larissa resolve. Resolve. Eu tô patrocinador aqui também do nosso podcast e a nossa amiga Ursula Perudini da Perudini Construtoria que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e administrativa com ênfase no processo judicial que é aquele que não precisa vir aqui pra Itália. Pode ficar no Brasil de boinha, espera mais ou menos dois anos, já sai com o passaporte rosso na mão. Já passa, já estuda italiano, já vem pra cá falando italiano, saluta os guardas, dá um tapa nas costas e já... Ixi, é bom demais, né? É bem melhor, né? Ixi Maria. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Meu amigo Edpo, manda outro recado aí pro pessoal. Quero lembrar você pra se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações e compartilhar também o vídeo com um amigo que queira vir pra Itália ou que espera de um dia poder vir pra Itália, né? Verdade. Lembra, mas nós estamos de camiseta nova e de logo nova, né? Estamos de logo novo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que é o nosso logo. Vai lá no... Dá uma olhada lá no canal e comenta lá pra ver qual que é a tua impressão. Vou deixar aqui um presente pra Ju. Que é um bloco de anotações do A Vida Lá Fora junto com uma caneta aí, ó. Ah, que ótimo. Pra nossa convidada. Grazie mille. Pregou, pregou de niente. Ah, agora vamos... Vamos falar só italiano agora. Mostrando, mostrando que ele sabe. Abusado, abusado. Olha só, Ju. Grazie. E aí, chegou aqui e tal, teve todo aquele perrengue ali com a tua filha que você falou e tal. E trabalho? Qual foi o trabalho que tu fez aqui na Itália sem ser professora de italiano? Então, eu já... Eu tive, durante o Covid, que fechou tudo e eu não podia mais dar aula presencial e eu também não estava habituada a dar aula online, porque a minha aula era presencial com turmas e aí eu fiquei sem nada. E aí eu peguei e eu disse, agora eu tenho que fazer a aula online. Mas até que essa aula online engrena, os aluguéis vão vencendo, né, pessoa? A despesa, né? E as boletas também, né? Boleta não espera ninguém, né? Exato. Eu nem torcho pros boletos e eles vencem, cara. Então, assim, pra driblar isso, não teve jeito. Eu tive que... Tinha uma senhora no mesmo prédio que eu morava que precisava de badante duas vezes na semana. Aí eu disse, eu vou trabalhar de badante. Que é um acompanhador, no caso, né? Badante... Badare é quem cuida de alguém. Badare é cuidar. Então, por isso que badante vem dessa palavra. Tipo, cuidadora. Badare é cuidadora no Brasil e aqui é badante. Então, badante cuida de idosos, né? E a babysitter ou a tata cuida de... Aproveitando pra dar uma aulinha, né? Que legal. Não perdeu o costume. E a tata ou a babysitter cuida de crianças. Então, eu fui cuidar dessa senhora. Ela falava italiano bem, essa senhora? Tipo, você... Falava. Falava bem italiano. Só que, como todo idoso aqui, ela falava muito dialeto milanésia. E aí, eu acabei aprendendo muitos termos em dialeto por estar convivendo com ela naqueles dias que eu ia na casa dela. E foi a minha fortuna, como se diz em italiano. Porque, quando você vai trabalhar diretamente com um italiano, você aprende muitos termos, aprende muitos hábitos deles, que sem trabalhar com eles você não consegue. Ainda mais eu sendo professora. E, então, aqueles seis meses que eu trabalhei com ela, eu ringrazia ali, ó. Porque foi assim, pra mim, foi muito bom. Mas eu tive que trabalhar de badante, sim, pra ajudar, porque não tava dando pra pagar as contas. Foi uma boa experiência, então. Foi ótima experiência. Como aquele ditado, né? A males que vem pra bem. Foi ótimo. Muito bom. Olha só, Ju. E aí, depois que passou ali um pouco da Covid ali, aí voltou a dar aula? Aí voltei a dar aula, mas eu... Aí já eu vi que era muito bom dar aula... Online, né? Online. 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 E passei a não formar mais turmas, porque eu já tava formando turmas na minha casa e tal. E aqui na Itália também, da aula presencial dificulta, porque a distância é muito grande. E a dificuldade também. Porque quem não fala italiano, geralmente é quem é recém-chegado. Quem é recém-chegado, não tem dinheiro pra comprar carro, por exemplo, pra voltar meia-noite pra casa. E no dia seguinte tá lá cedo pra trabalhar, porque aqui o negócio tem que ser rápido, né? Então, assim, como é que eu vou formar turmas? Então, assim, não dava. Não dava. Apesar de eu estar acostumada com sala de aula, eu tive, fui obrigada a partir pro online. Essa transição, ela é dolorida também, né? Porque tu acaba descobrindo algo novo e tem que se adaptar àquele algo novo, né? E no caso aí tu começou a dar aula online, então. Comecei a dar aula online e confesso que adorei, porque assim, até adaptar, claro que a gente sofre toda mudança, requer adaptação e esforço e sofrimento também, né? Mas a gente se adapta. A gente se adapta igual o camaleão. Brasileiro, né? Não desiste, né, cara? Não desiste. Brasileiro, a gente vai, a gente vai devagarzinho. Ô, Júlia, só, e qual é o perfil dos teus alunos hoje? São pessoas que estão no Brasil, são pessoas que estão aqui na Itália, são pessoas que querem vir trabalhar, são pessoas que querem vir só turistar e saber falar italiano. Qual é o perfil do teu aluno hoje? Não, meu aluno hoje, basicamente, são aqueles que estão no Brasil e querem vir trabalhar na Itália, ou já estão na Itália, apanhando pra caramba e daí ver, não, realmente não dá pra ficar sem professor, eu preciso de um professor e aí me procura. Qual que é o tempo, assim, da pessoa, sei lá, o cara chegou, tá aí há um ano, sabe falar básico do básico, mas ele precisa saber conversar melhor, mais aprofundar em algum argumento, falar com o chefe, falar com o cliente, ou falar com o mestre de obra, ou discutir sobre um projeto, sei lá, qual o tempo que ele leva pra aprender e virar, assim, uma vida mais leve com o italiano, com a língua? Um cara que é teu aluno, né? É, a gente estudando a língua, a gente aprende que não é um tempo assim, né? Depende de cada pessoa, porque a pessoa, às vezes, tem dificuldade na dicção, ela entende muito bem, mas na hora de falar, a língua não vai, ela não se faz entender. Então, assim, não quero ser taxativa, né? Eu já tive alunos que aprenderam, tipo, em quatro meses, estavam falando perfeitamente o italiano, se virando, já tinham a base, mais ou menos, e não queriam aprender na rua, de qualquer jeito, com um monte de vício, porque é muito mais difícil depois eu tirar o vício daquela pessoa do que ensinar o que é correto já desde o início, entendeu? Então, assim, em quatro meses, tá falando. Quatro meses tá falando o presente e o passado tá falando, tá? Claro que vai depender da facilidade que a pessoa tem. Tem pessoa que tem dificuldade de pronúncia terrível, leva mais tempo, né? Já viu aquele brasileiro que fala italiano, mas parece que tá falando português? Sim. Já se depararam com esse tipo de pessoa? Então, assim, ele vai dizer o ti voglio bene e ele vai dizer ti voglio bene. Quando ele diz ti voglio bene, mudou pro italiano o ti, que é do tu, pro ti, que é noi. Mudou o sentido da frase. Mudou o sentido da frase. Então, não adianta você falar italiano com o sotaque italiano, com a pronúncia do português. Você tem que falar italiano. Eu brinco com meus alunos e eu digo, ei, cadê o italiano que tá dentro de você? Toda pessoa tem o italiano lá dentro. Principalmente se for descendente, né? Ele tem o sangue italiano. A gente já diz que quem é colono é avantajado, né? Porque diz bom dia, minha tia. E daí já tá praticamente falando italiano, né? Exato. Lá do sul, né? Lá pra nós a gente fala sete, né? Sempre falamos sete. Seis, sete, oito. Leite. Então, praticamente é 30% do italiano já, né? Facilita. Que na verdade é uma pronúncia mais... É uma pronúncia certa, né? Seca. Não, certa não. Não, eu diria seca, assim, mas... Não, depende do que você traz da bagagem de casa. Então, assim, se na tua casa tem a descendência italiana ou alemã, de repente, você vai falar com esse T, D, né? Que já vem do italiano. Que já vem da tua descendência. O Rio de Janeiro... Os alunos que mais sofrem pra aprender italiano são os do Rio de Janeiro e de Florianópolis. Ah, porque Florianópolis também fala... Porque é no X. É, no X. X. E daí? Pra tirar... Por exemplo... É... Simpátiti. Vai dizer essa palavra... Uma pessoa que é lá do Rio de Janeiro vai dizer simpátiti. É. Ele não... É simpátiti. Porque o ti... É verdade. O ti vira ti, entendeu? E o ti do ci é ti. Então, vira simpátiti. E aí? E aí? E aí quanto tempo eu vou levar pra ensinar um cara que é lá do oeste de Santa Catarina que fala leite quente da dor de dente? É muito mais simples. Que já tá dentro da pronúncia do italiano daqui. Entendeu? Então, assim... Eu vou levar pra ensinar o carioca muito mais tempo pra... Principalmente se ele tiver dificuldade de pronúncia. Que na verdade é um vício... É um vício da língua, né? Da... Do local, né? Do local dele. Até porque eles leem a mesma palavra, mas tem a pronúncia totalmente diferente. Incrível isso. Exatamente. Exatamente. Aí eu costumo brincar, assim, por exemplo, pra facilitar o aprendizado, eu falo, ó... O C e o E é do gaúcho. Por que que o C e o E do gaúcho? Vou ter que pegar um gaúcho e levar do lado. Porque o C e o E não é Tchê? Tchê. Então. E quem é que fala Tchê no Brasil? É o gaúcho. É o gaúcho. Que barbaridade, Tchê. É. Então, quando o aluno erra uma pronúncia do C e do E, eu já digo, ei... Cadê o gaúcho dessa palavra? Busca o gaúcho aí. Aí ele acerta, por incrível que pareça, acerta direitinho. Qual era aquela palavra que eu tava dizendo antes, que tava errada? Ai, agora o entrevistador é ela agora. Como é que é, Ju? Não sei. Falou alguma coisa de cento antes, né? Ah, do centésimo. Centésimo. É, que tem alguém que fala ainda, né? É, que eu falei que tem brasileiros que estão aqui há 15, 20 anos e ainda falam centésimo. Cadê o gaúcho dessa frase? Centésimo. Se tô do lado, eu já digo, ei, começa com gaúcho. Diz um Tchê aí no início. É. Centésimo. Pronto, ele não ia errar. Perfeito. Não vai errar mais. Então, tem dessas coisas assim, da... Porque assim, eu também, outra coisa que é muito característica da minha aula, é... Eu não faço uma aula séria. Não faço. Eu costumo, já coloco esse negócio do Tchê, aí o Tchê é lá do Rio de Janeiro, porque é Tchê, né? É Tchê, né? É Tchê, né? É Tchê, né? E vou fazendo esses links e o aluno vai... A aula se torna leve. Leve e acaba... É. E aí ele acaba aprendendo muito mais rápido. Se solta. Fixando na cabeça, né? Não, e a pessoa se solta, porque se você tá ali tenso, pode ver, se tá ali tenso, com medo de falar, a palavra não vai... E aí, até porque o italiano fala de boca aberta, né? Então, como diz a minha irmã, o italiano é boca abrida. É boca abrida. É boca abrida. Porque ele não vai falar banana com som nasal. Banana. Ele fala banana. Mas eles também têm um som anasalado deles. Não, mas não nesse sentido. Eles não vão dizer... Por exemplo, o meu nome jamais vai ser Juliana. 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 É Juliana. Juliana. Se você tampar o nariz e falar italiano, você consegue... Então, como é que eu vou ensinar um italiano para uma pessoa que não relaxa o maxilar, que não tá relaxado? Então, tem que dar boas risadas durante a aula, que daí a pessoa se relaxa e aprende melhor. Se solta. Que massa. Mas, então, assim, é de quatro... Você perguntou, eu não fui objetiva, né? Mínimo, mínimo, quatro meses e, tipo, pra formar um ano, mais ou menos, com um ano você tá... Então, vamos supor assim, a pessoa tá lá no Brasil, tá buscando a documentação. Porque ela começa, né? Leva um tempo, né? O cara acha que mês que vem ele vai estar na Itália. Não, leva tempo pra você fazer a documentação, pra você poder vir pra Itália. Exato. Aí você vai buscar a documentação, vai dar entrada numa cidadania por via judicial, por exemplo. Vai levar dois anos. Em dois anos, até que você encontra o melhor coerente pro teu carro, né? Até que você encontra o pessoal que vai comprar os móveis da casa e tudo. Aí você já vai estudando italiano. Então, dentro de um ano, um ano e meio, o cara vem pra cá rasgando italiano já. Ah, é máximo, né? Um ano e meio, máximo. E lembrando que a rede social da Ju, a Ju te ajuda, vai ficar aqui na descrição do vídeo. E, assim, qual é o perfil? Eu já perguntei, né? Mas qual é um caso, assim, hilário? Ou um caso dos teus alunos que aconteceu que tu lembra, assim, que é legal de contar? É triste pra quem chega aqui sem falar a língua italiana, mas é divertido pra gente saber, né? É pra dar risada. É, das confusões. Que aí a pessoa aprende, e eu sou no Giuliana, por exemplo, e eu me chamo Giuliana, e eu sou na professoressa. E aí ele acha que ele já fala italiano e ele vem pra cá. E aí ele se depara, né? Não, vem pra cá pra trabalhar de diver, pegando a experiência do... Porque já tive turmas de drivers que queriam aprender italiano, que não estavam dando conta lá de trabalhar sem aula. Aí eu fui fazer aula com eles, aí teve um que disse... Ah, não, hoje, hoje deu zebra na entrega. Hoje não consegui fazer a entrega, prof. Aí eu disse, ué, o que aconteceu? Não, eu cheguei lá pra fazer a entrega. Ele não fazia aula comigo ainda. Aí eu cheguei lá pra fazer a entrega. A entrega, e a senhorinha saiu na janela, nem atendeu o interfone, já saiu na janela, e disse... Sali, Sali! E não fez gesto nenhum. Sali! Aí eu disse, ué, então, tá me mandando sair? E aí eu disse, eu fiz assim pra ela, ela disse, Sali, Sali! Eu não entendi, eu achei de novo que era pra... Eu fui e me embora! Cheguei! Aí chegou lá na metade do caminho, o chefe lá, o... Ligou. Não, per que? Sei andar a tovia, mas per que? Não, lei adeto, Sali, Sali! Eu saí! Olha, aí assim... Que Sali é... Sobe, né? Salire, em italiano, é subir. E ela disse, Sali! Sobe! Sobe, sobe! Sobe! E ele, em vez de sair, Sali, ele saiu, literalmente. É tão simples, cara, que depois que tu aprende, tu olha assim, meu Deus, cara! É, e aí acaba acontecendo o quê? É. Fechando portas, né? A pessoa não, não, não... Então, quase foi demitido. Ah, o cara, eu trabalhei com o Adriano, que já era um senhor de idade cortando lenha, e ele falou, e ele tava assim, ele tava do outro lado, tava desse lado aqui, tinha uma prateleira no meio. E aí ele falou assim, ah, me prende e trapa, não? Daí eu fui, trapa, não? Mas trapa não é furadeira, né? Aí eu fui pegar, assim, na prateleira, ele falou assim, sopra, 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 e eu... E eu soprei, assim, a poeira, assim, ele, assim, a... Mano! Sopra, sopra, sopra! Ou, tipo assim, essas coisas, depois que tu aprende, tu fica assim, meu Deus, como eu sou inocente, como eu sou, sabe, tanso, seu tanso. Não é, gente, é que a gente, é, não é tanso, eu não chamo, não, não digo isso. É porque você tá na tua mente, o português não tá na tua mente, o italiano. É. Aí o sopra, a pessoa sopra mesmo, essa eu não tinha estudado ainda. O sopra é em cima, né? Em cima. Sopra, sopra, é. Pode ser su, távolo, ou sopra e távolo. Su é lá em cima, igual a gente, o que a gente usa? É o sobre e o em cima. Equivale o sopra ou su, né? Então, assim, a gente não pensa em italiano, aí você pensa em português, claro, e faz essa, a gente chama de, a gente chama de falso cognato. Falso cognato, eu chamo de falso amite, né? Quando parece uma coisa e o verbo significa outro. Teve um episódio comigo no primeiro ano que eu tava aqui, aí eu fui trabalhar no mercado e daí tinha que fazer os afetados, fatiados ali, frios, né? E daí tinha uma peça, assim, de presunto, que deveria valer aí uns 50 euros, mais ou menos, né? Que eles fazem aí 18 euros o quilo, uns 2, 3 quilos, 50 euros valia. E a menina me deu na mão, ela fez os 100 gramas ali, tirou, me deu na mão aquele presunto, assim, e falou assim, mete via. E eu pensei, via? Jogar fora? Ela falou, não, mete via, puta via. Ela falou, quer dizer, joga fora ou guarda. Tipo, putz, vai jogar fora isso aqui, cara? Vou levar pra casa. Exatamente. Entendeu? Já na hora ali, eu já percebi, ó, uma palavrinha mudou todo o sentido. Quase que eu jogo o presuntão fora, velho. Já pensou? É. Boa, no lixo. Puta, puta. Depois outra coisa é da Crisley. Na verdade, a Crisley é da Rússia. Ah, é. A Crisley, verdade. A Crisley, como é que ela falou? Isso, ela foi na médica. Ah. Na médica dela, de família, né? Sim. E daí ela falou, ah, Crisley, tava com a ficha dela ali, né? Aham. Que ela é nata em Brasília, não sei o quê. Aí a doutoressa olhou pra ela, a médica olhou pra ela e falou assim, Crisley, é russa? No, brasiliana. Quer dizer... A senhora ronca? A senhora ronca e ela entendeu que ela era russa. Boa, 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 boa. Eu acho que isso aqui é uma coisa que deve acontecer todo dia com todo mundo, né? Sim, sim. E precisa ter um almanac das bolas foras dos brasileiros aqui na Itália. Não, eu costumo já passar os verbos, principalmente os verbos que são mais parecidos, né? Parecidos. Porque senão apanha muito. Outra coisa, por mais simples que seja o trabalho, por exemplo, ah, eu vou pra Itália pra trabalhar de diver, nem tem que falar, é só chegar lá e interfronar e entregar o pacote. Só que daí você vai embora, né, velho? Não, aí deu um erro. A pessoa teve que falar, a central lá, pede o código de barras, código de barra. Pensa na dificuldade, como é que vai dizer as letras? É verdade. Cadê que achava o G? Ele dizia G e o cara lá do outro lado, não tem como você desenhar, não sei como você escrever. E o cara dizia G. O J, que não existe, que é o Ilunga. Ilunga. Ou J. O VU. O VU, que é o V. É. Mas o V ainda se capicha, Pimentão. Mas o J, o capa, nunca que sai da boca de um brasileiro vai sonhar que aquela letra se diz daquele jeito. Uma coisa interessante que vale a pena, que as crianças, vale a pena lembrar pro pessoal de casa, é pra eles entenderem como que eles alfabetizam as crianças, né? Tu não sei se tu teve criança pequena na escola aqui? Mas as minhas, elas chegavam em casa e daí eu falava, elas estavam aprendendo sendo alfabetizadas. E daí eu pedia pra ela, que letra é essa? E ela dizia assim, B. B. C. 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 M. L. Porque o primeiro aprótico, o primeiro contato com a letra é com como ela vai se tornar. Depois que elas aprenderam o C, M, S, T, T, aí depois elas aprendem a letra. É curioso isso, né? É o contrário do Brasil, né? É o contrário, né? Primeiro aprende... Não aprendem ordem alfabética como no Brasil. Não aprendem ordem alfabética. A Samuca falou que eles não aprendem ordem alfabética. É um método ainda mais, sabe, mais diferenciado ainda. E veja só, eu trabalho no... Eu faço voluntariado no TIP-A, tá? Eu vou lá dar aula duas vezes na semana. Que é? O que que significa? O TIP-A é a escola italiana pra estrangeiros. Ah, entendi. E que faz, inclusive, a prova do B1, né? A prova de... Aquela pra cidadania italiana? É a capacitação de língua italiana. Que show. Então, eu gosto de trabalhar lá porque eu tenho esse aprócio, esse convívio com as professoras e com o método e como é que é a prova, enfim. Eu me sinto muito mais preparada pra ensinar os brasileiros que vêm pra cá pra fazer a prova da dupla cidadania, tá? Prova de língua. E elas, as professoras, agora falando um pouquinho da diferença de ter uma professora que é... Que fala português e uma professora que fala italiano. Então, lá no TIP-A, eu vejo que elas começam a... Quando o aluno não sabe as letras, elas começam a ensinar desse jeito aí, que ensinam pras criancinhas. B, B, né? Os outros. Só que, na hora de você falar só a letra, você não vai falar daquele jeito. Não. Daí você tem que conhecer a letra. Aí pronto. Aí o aluno brasileiro sai de lá de dentro da aula fazendo confusão lá fora. Desnorteado. Sabe? Achando que o B, o B, que daí só a letra é o B. Se você tiver que fazer lo spelling, que aqui é soletrar e fazer lo spelling, né? Eles falam em inglês, né? Tem muita palavra em inglês. É, mas não é spelling. É em spelling. Que eles fazem o G. Exato. Deixa no final. Então, assim, sai de lá achando que tem que falar o B daquela forma. Aí vai lá um driver falar o B. Não vai falar B, é B. Então, assim, facilita muito você saber direitinho especificar o que que é. Porque se a sua professora puxando a farinha pro meu saco agora, né? Cara, vendendo peixe. Vendendo meu peixe, é. Então, assim, não, mas isso é sério. Não é que uma professora italiana não seja bom. Mas ela não vai saber essas diferenças que tem, que a gente tem no português e a maneira como elas ensinam aqui. É muito diferente. Entendeu? Por exemplo, é raro fazer brincadeiras durante a aula. Eles são mais pragmáticos, né? Quando eu estou explicando, não me interrompa, tipo assim. E que acaba deixando a aula mais monótona, mais... Pesada também. Pesada. E então é isso. Lá no TPA elas brincam comigo que... É, vieni, brasiliana, vieni, que te facciamo te ridere un po'. É, vem, porque o brasileiro tem essa luz a mais. Essa coisa de brincar enquanto aprende, né? Outra coisa, Ju. Você também ensina italianos a falar em português. Sim. E como é que é esse approach? Mas eu tô muita risada, gente. Que delícia. Que delícia. Porque é muito... Por incrível que pareça, é muito mais difícil pra eles falarem português do que eu falar... Do que a gente falar italiano. Que legal. Muito mais difícil. Os nossos sons, a pronúncia muda. Aí tem que ser... Sabe aquela coisa do T que a gente falou antes? O T, o T, sequinho. Que às vezes eu brinco com os alunos. Olha que eu vou aí enxugar essa língua com uma toalha, hein? Porque não pode chiar, não pode ser chiado. E eles é o contrário. Eles não conseguem chiar, né? Não é... Eles chiam. Mas aí, pensa na dificuldade. Porque não é gente. É gente. Como é que a gente fala? Gente. Gente. Ah, se você vai pro Paraná, é gente. Ah, pronto. Aí eu tenho que dizer. Aí eu tenho que dizer que vai depender da região. E eu já pergunto também. Eu já pergunto, pra que que o aluno quer aprender? Assim como eu pergunto quando eles vão fazer aula de italiano, né? Pra que que você quer aprender a língua? Pra qual região você vai? Tu vai fazer negócio com o Paraná? Pode falar gente mesmo. Então, vai lá. Se é com o Paraná, vai falar gente. Não, mas é isso mesmo. É justo. Aí eu digo, olha, mais pro sul do Brasil, em certas regiões, você vai falar o tu. Lá no norte, mais pro norte do país, Rio de Janeiro, São Paulo, vai ser você. E aí eu tenho que ensinar os dois. E o pior é que já tem livros de gramática em português que já não trazem mais o tu. Traz só o você. Tu vê, né? Entendeu? Ó, tu vê. Tu vê, né? Ó, tu vê. Ô, Júlia, só. E aí, esses italianos, eles procuram aprender português pra qual finalidade? Geralmente porque são casados com brasileiras ou vice-versa, né? E outros porque gostam da língua. Eu tenho alunos que gostam porque simplesmente adoram o som musical que a língua portuguesa tem. Eu conheço alguns que falam português, um é casado com brasileiro, fala muito bem, fala praticamente igual a nós, assim. E conheço um que vende farinhas no Brasil, que a gente tem um projeto de viver de pizza, e ele é o Antonino. E vira e mexe, a gente liga, se ele começa em português, a gente segue a conversa em português. E se ele, às vezes, começa em italiano, a gente segue em italiano. Eu tenho um amigo meu, o Fábio, que ele também é casado com uma brasileira, ele fala muito bem o português. Aí ele fala das coisas em português, porque ele fala assim, rapaz, rapaz. Ele fala assim, entendeu? É um vício de linguagem. É arrastado, né? É um vício de linguagem que nós brasileiros temos, né? Ele fala assim, rapaz, rapaz, eu fico, eu caio na gargalhada, né? Beleza, olha só. Ô Ju, e seis anos de Itália, né? Seis anos. Seis anos de Itália. O que a Ju de hoje falaria pra Ju de seis anos atrás? Ai. Olhando pra trás, vendo toda a trajetória, mudança de país, adaptação com a língua, adaptação com a cultura, com o país. O que que tu diria pra Ju de seis anos atrás? Eu diria pra ter vindo antes, eu acho. Ter vindo antes. A gente cresce muito, cresce muito, amadurece muito vindo pra cá. É como se a gente estivesse num treinamento, mas não aquele treinamento forçado pra gente amadurecer. Não é que a gente amadurece aqui? Muito. Eu acho que sim. A gente amadurece muito, a gente conhece, ou a gente para de ser ignorante no sentido certo da palavra, sabe? Aquele ignorante... Ignorar muitas coisas. Ignorar por não conhecer, sabe? A gente às vezes é arrancado do nosso país pra gente crescer, a gente cresce como pessoa, a gente cresce no espírito, a gente começa a admirar tipos de pessoas que antes a gente não admirava, a gente começa a ver que o mundo não é só aparência física, idolatrar o físico, entendeu? Que muito isso, a cultura do perfeito, do escultural no Brasil, e que aqui não tem, aqui tá muito aquém esse negócio de ter que malhar pra ter um corpo lindo. Não, aqui a gente malha porque a gente tem saúde. No Brasil também é assim, eu sei, mas aqui é muito mais assim, muito mais. Eu acho que a Itália dá isso pra você, ela te mostra a importância de muitas outras coisas além do que aquilo básico pra você viver. Exato. Tu caminha numa rua onde Davinte talvez caminhou. Exato, Leonardo. Aí você passa e diz assim, cara, existe mais, vou me aprofundar nisso aqui, vou dar mais valor. Essa comida tá aqui há 400 anos, né, essa receita, então é muita, muito mais do que o cotidiano, né? Exatamente. E outra coisa que eu vejo também, assim, quando eu voltei pro Brasil a primeira vez, depois de 3 anos que eu tava aqui na Itália, é como a minha maturidade, né, ela, tipo assim, aflorou muito mais rápido. Exatamente. Tanto que eu chego no Brasil, eu participo de rodas de conversas que, é tipo assim, eu fico observando as pessoas que elas... A maneira de pensar. A maneira de pensar, elas continuam do mesmo jeito. Exato. Do mesmo jeito. E eu que já tenho a experiência de morar fora do Brasil, né, viver a vida lá fora, eu chego lá com uma outra mentalidade. E tipo assim, muitas vezes, é rodas de conversa com amigos, com pessoas que eu conheço, que ok, mas ela, tu vê que o papo é outro, entendeu? Muda muita coisa, né? E quem vive fora do Brasil sabe do que eu tô falando, porque é realmente assim. Às vezes eu chego lá no Brasil e lá eu me sinto meio que um peixe fora d'água, porque a conversa não bate mais, sabe? Exato. Tá muito, chega, é meio que infantil, né? Infantilizada. Infantilizada, tipo assim, porque a gente vem pra cá e a gente vê tanta coisa diferente que a mente abre, expande, a gente já não vai achar mais, sei lá, não quero dar exemplos pra não... Eu tenho um exemplo que eu vi hoje de manhã, é um exemplo que eu vi hoje de manhã, é uma publicidade no Spotify sobre um podcast que fala sobre as Olimpíadas. Eles não estão falando na mesma retórica sobre peso, Olimpíada, homem e mulher, viés disso, viés daquilo, não, essa discussão não existe pros italianos, eles estão falando sobre classificação, desempenho, país que vai, é classificatória, tipo... Tu entendeu que a linha de discussão... O foco da questão... A linha de discussão de um país voltado é, ah, mas eles são sujos, ah, mas lá tem rato, ah, mas lá no rio não sei o que, ah, mas foi mal organizado, ah, mas botaram uma menina sobre peso, ah, estão tirando o sardo de Jesus... Tipo, tu entendeu que é tudo uma retórica que não tem nada a ver com os italianos, os italianos estão focados, sabe o que que tinha? Tinha uma estátua de um cara daqueles da época grega lá, da origem das Olimpíadas, grega, romana, não sei... Na Grécia... É, e eles, pô, eles estão falando sobre alto desempenho mesmo, eles estão discutindo sobre, então um país não tem nada a ver com o outro, aí tu olha assim e fala assim, ok, no Brasil tu tá imerso num discurso sobre as Olimpíadas, que ser um ou outro vai ganhar, mas a maioria é gente criticando e isso aqui, e os outros países estão falando aí, cara, sangue no zóio, vamos discutir, vamos, né, já isso você percebe a diferença dos países, né. Exatamente, e assim é com outras coisas, eu acho que aqui a gente tá, a gente cresce muito como pessoa, cresce muito. Legal. Ô Ju, e aquilo que tu não gosta aqui na Itália? Que não te agrada tanto? Do mau humor dos italianos. Mau humor. Mau humor, eu não gosto deles brontolando todo dia, sendo que eles têm tudo pra não reclamar e eles reclamam, eles reclamam, eles têm tudo pra não reclamar e eles reclamam. Então, isso me incomoda aqui, isso me incomoda. E aquilo que tu gosta aqui na Itália? Aquilo que tu olha pra Ju de hoje e assim, caramba, isso aqui eu adoro isso aqui na Itália. Ah, como toda boa, italiano é comida, né, não há língua. A língua, eu adoro a língua, o meu marido brinca comigo. Tu gosta da língua italiana dos italianos nem tanto, né. Ele também é italiano, né, ele também é descendente de italiano. Então, assim, eu admiro a língua italiana, ela tem uma história muito linda e eu sou apaixonada pela língua italiana, veramente. Eu adoro, adoro, quer me ver assim, feliz, me põe numa roda de italianos pra saber mais novidades. Legal. E, mas a Itália é história, né, gente. A Itália é cada pedacinho que a gente vai, o capricho deles. O capricho, gente, não tem como. Vai numa... E assim, o capricho com o jardinzinho delas. Pode ser pequenininho, mas tá lá, tá ajeitadinho, sabe. O capricho nas ruas. É. Sabe, tu não vê as pessoas, assim, fazendo, depredando, sujando, não. Esses dias, eu vi uma moça jogar uma lata de refrigerante pela janela do carro. Ah. Eu falei assim, essa não é italiana. É, pô. E realmente, cara, é brasileira. Não. Pô, me deu uma vergonha, cara. Uma vergonha alheia, sabe. Tu não disse nada? Eu não falei nada, cara. Bah, não falou. Eu não falei. Perdi a oportunidade de ter dado um esculacho, entendeu. Eu vi que ela jogou uma lata de refrigerante, o energético, pela janela do carro. Nossa, que frio. O carro parado, e ela pegou e jogou, e eu fiquei quieto. E aí eu vi, pô, não é italiana, era brasileira. Isso me deixou com vergonha, sabe. Ah, eu teria falado, eu falo. É, eu, tipo assim, meu carro, meu carro dentro, ele pode estar um lixo, porque às vezes eu tomo água, coisa, eu boto tudo num canto ali, depois, a hora que eu vejo um cesto, eu vou lá e boto dentro, entendeu. Mas, pô, jogar pela janela é complicado. É, é muito... Falta de educação mesmo, né. Nem no Brasil não se faz isso, né. Não, não se faz em lugar nenhum, né. Não se faz em lugar nenhum. Na casa dela, né, pode jogar. É, quanto mais aqui. Ô, Júlia, é só, e qual é o recado que tu deixaria pro pessoal de casa, que tá nos ouvindo até agora, além de aprender o italiano, pra essa aventura de mudar de país? Olha, coragem, coragem é a palavra certa, eu acho. Coragem de deixar pra trás alguma... as raízes, coragem de ser arrancado da onde você tá, pra viver o novo, mas, sabe, pra viver o novo e melhorar, amadurecer. Coragem pra falar uma língua nova, coragem pra buscar mais a Deus, de repente, porque, de repente, o meio que você tá lá, você não consegue nem trabalhar a tua espiritualidade porque você não tem paz, que tá muito, muito, sabe, muita coisa negativa ao redor. Muito carregado, né, muito carregado. Então, assim, aqui, eu diria assim, aqui eu encontrei, eu saí da onde eu tava, fui arrancada da onde eu tava, por escolha, claro, né, mas aqui eu encontrei paz espiritual, eu encontrei Deus mais de perto, eu aprendi a falar mais com Deus aqui, e sem contar o crescimento cultural, de língua, de tudo, sabe? A cabeça expande, né? Amo o Brasil, não tô menosprezando, não, adoro o Brasil, adoro o povo brasileiro, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de vir pra cá, ensinar pra eles o que a gente tem de bom. E aprender com eles o que eles têm aqui, que tem muita coisa boa aqui, mas que a gente tem muita coisa pra ensinar pra eles, tem. Legal. Ô Ju, vale a pena morar na Itália? Muito, muito, vale muito a pena. Não é que a gente não sofre aqui, tá? Deixar bem claro aí, não sei. A gente sofre, a gente sofre talvez mais do que sofre no Brasil, tá? Mas a gente aprende, a gente ganha mais dinheiro, a gente, eu acho que eu deixaria o dinheiro lá por último até, porque quando a gente pensa em sair do país pra vir pra cá, a gente pensa em vir pra cá ganha dinheiro, não é? Primeira coisa. Então, eu vim pra cá por causa da estabilidade financeira e por causa da minha segurança, segurança. Qualidade de vida, no caso. Qualidade de vida, mas mais do que segurança, tá? Que eu tava me sentindo muito, tipo, não podia mais sair pra lado nenhum, que eu não podia nem usar o celular na rua, porque eu já me sentia que alguém ia roubar. Então, assim, isso pra mim tava pesando muito lá no Brasil. Então, eu acho que a gente vem pra cá pensando nessas coisas, mas aqui a gente se fortalece, a gente acha muito mais do que isso. A gente acha uma nova cultura, uma nova língua, a gente tem mais garra pra viver. A gente tem mais garra. Entendeu? Então, pra quem tá pensando em fazer a cidadania, quem tem vontade de vir pra cá, se enche de coragem e venha, que vale muito a pena. Olha, tinha uma aluna minha que tava meio desanimada, né? É normal, né? Depois de alguns meses aqui, tipo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Juliana? Eu não tô dando conta e eu não tô conseguindo falar e etc. Eu disse, olha, você não veio pra cá, se você tiver que voltar hoje, já faz quatro meses que ela tá aqui. Se você tiver que voltar hoje pro Brasil e voltar a fazer a mesma coisa que você fazia antes, que o teu lugar lá, a tua faculdade, o teu... Já tá garantido. Você tem esse título lá, não perdeu. Então, se você tiver que voltar hoje, depois de quatro meses morando na Itália, agregou alguma coisa na tua vida, você já vai voltar melhor do que quando você veio pra cá? Ela, nossa, muito mais, Jô. Meu Deus, o que eu já vivi aqui, o que eu já vi, a cultura, a língua, a experiência com os trabalhos que eu fiz. Eu disse assim, então, o que, por que que tu tá pensando? Qual é o problema de vir aqui experimentar e se não der certo voltar atrás? Qual é o problema? Dinheiro a gente ganha de novo. É ou não é? Sim. Com uma experiência nova no exterior, voltando pro Brasil, você tá mais preparado ainda, você já tava preparado e fica melhor ainda. Verdade. Então, é esse meu recado, assim, por que não tentar? Eu, meu Deus, eu acho assim, eu vim meio que na contramão de todo mundo, porque eu já tinha praticamente 50 anos quando eu vim pra cá com meu marido, largamos tudo no Brasil, porque a gente tinha farmácia e o meu marido tinha, por isso que eu falo tanto da segurança, tá? De fazer dois assaltos na farmácia em um ano. Nossa. De fazer aquele estrago todo e arma na cabeça. Psicológico dele tava abalado. Então, assim, depois dessa experiência, eu disse, não, a gente vai tentar, vamos fazer a cidadania e vamos tentar a vida lá fora. Agora, a vida lá fora, aponta. Vem a calhar o nome, né? A vida lá fora. Vamos tentar a vida lá fora. E aí foi nessa. Se a gente, a gente pensou assim, meu Deus, a gente tá com 50 anos já, a dificuldade vai ser bem maior, Renato, como é que a gente vai dar conta? E a gente deu conta. E tá muito bom, graças ao bom Deus, entendeu? Só melhorou a nossa vida. Legal. Entendeu? Então, assim, por que não, gente? O máximo que você vai ter é mais experiência daqui pra voltar lá e, quem sabe, continuar de onde você tava. Mas experimenta. Experimenta. Show de bola. É esse o meu recado. Show de bola. Mais algum recado, meu amigo? É, tipo, baseio. Ah, tá? Peraí. Não deixe de fazer aula com a Juliana, né? Isso, lembrando que a rede social... Se prepara, ô! É, a rede social da Juliana vai ficar aqui na descrição do vídeo. Beleza, lembrando você, então, que se inscreva no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. O TikTok tá um pouquinho... Tá abandonado, né? Tá, tá coitadinho, mas tá lá, tem uns videozinhos lá. Tem também os shorts lá no YouTube, beleza? Show de bola. Vou falar da nossa Larissinho Ato. Dá-lhe pau. Então, a Larissinho Ato, ela vai ajudar você a fazer também a parte de documentação, se você quiser alugar um apartamento aqui na Itália. Ela vai ajudar você a ver se o contrato de aluguel tá tudo certinho. Vai traduzir pra você, se você ainda não fala italiano. Se ainda não fala italiano, faz aula com a Juliana. Aproveita, gente! Aprofunda nisso. E também toda a parte de documentação brasileira, que uma vez que você já vive aqui, pode vencer. Desde título, se você precisa votar lá no consulado, tá vencido, não votou no Brasil. Toda essa parte de suporte pra consulado, a Larissinho Ato vai dar pra você. Registro de Nascimento e Casamento, Nula Osta, CPF. Eu fiz o CPF das minhas filhas outro dia, que elas não tinham o CPF brasileiro. Já tinham o passaporte brasileiro, mas não o CPF. E também, cidadania por tempo de matrimônio. A Larissa consegue ajudar você a fazer essa cidadania a partir do momento que você já vive aqui na Itália, há quatro anos ou dois anos, se você já tem filho com residência. Então, precisou de ajuda pra tudo isso? Chama a Larissa que a Larissa resolve. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora aqui do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Construiria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana. Pra você que tem o sonho de morar aqui na Itália, precisa da cidadania italiana, muitas das vezes. Então, vocês podem contar com o serviço da Perudini Construiria, que é essa empresa que ela faz também o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui pra Itália. Pode ficar no Brasil aprendendo italiano, juntando o dinheiro pra também chegar aqui e ter essa segurança, pode contar com os serviços da Perudini Construiria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Mais alguma coisa, minha amiga Juliana? Lá de Sara. Lá de Sara. De Sara para o mundo. É isso aí? É isso aí, gente. Eu acho que aprender outro idioma, não só pra quem tá vindo pra cá, quem tem paixão pela língua também, tem tantos descendentes que o italiano, ele tem essa coisa de eu sou italiano fora da Itália também, né? Sim. Aí eu pergunto, você é italiano e não fala italiano? Maô. Pode um negócio desse? Tá certo isso? Tá certo isso? Tem cidadania italiana e não fala italiano? Como assim, gente? Bora, acorda pra vida, vão aprender italiano por paixão ou pra vir pra cá. Eu ensino mais pra quem já está aqui na Itália e pra quem tá querendo vir pra cá, tá? Mas se quiser aprender... Ah, e ensino também pra quem tá fazendo... Vai fazer o teste de língua pra... O teste de língua pra cidadania, tá? Eu faço essa preparação também. Que provavelmente eles vão começar a exigir muito mais isso aí, né? Muito. É porque como ela falou... Uma vez não era obrigatório, agora é. E tá cada vez mais, né? É, acabam dificultando. E a pessoa que quer a cidadania italiana, ok, mas beleza, tu fala italiano? É. Não, não fala. Pô, tem senso isso? Eu acho que até pra fazer uma tradução de carteira logo vai precisar. Essa conversão, vai ser do mais tarde, vai precisar isso também. Com certeza. Não, e a língua italiana, ela... A pessoa às vezes diz assim... Ah, Ju, mas eu sei, assim, escrever e ler mais ou menos. Mas não se esqueça que a prova do B1 tem a prova oral também. Gaguejou, tá cancelado. Não exagera, né? Show de bola. Juliana, obrigado. Obrigado pela conversa. Obrigada a você, gente. Obrigado pela disponibilidade de sair lá de como, né? Fazer... Uau, uma viagem, gente. Vocês não têm noção. Mas valeu a pena. A conversa valeu a pena. Vale, vale muito a pena. Esse aí foi mais um episódio do nosso podcast. Até o próximo. Valeu. Como é que é? Se inscreve lá pra ganhar, gente. Ah, é verdade, é verdade. Vai rolar o sorteio. Comenta aí, impressa, lá no nosso... Última postagem fixada. Beleza, até o próximo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.